Olá amigos, muito bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário do agronegócio. Um programa que tem um oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial do agro e que está trazendo uma nova tecnologia para alavancar ainda mais a produção rural. Atenção, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas, mais uma tecnologia da Singenta para auxiliar o produtor rural. E nesta edição, a partir de agora, nós vamos trazer muitas informações para você ficar atualizado sobre tudo o que acontece e que é notícia no setor. Vamos falar sobre a decisão da China, que estuda alterar os padrões para o recebimento e o consumo de soja, situação esta que colocou em alerta os produtores aqui no Brasil. Você vai saber também como funcionam e operam os fundos de investimentos das cadeias agroindustriais. Vamos trazer informações sobre o mercado da pesca e, claro, atualizar o mercado agrícola e trazer as principais notícias do portal AgroLink. Em agrolink.com.br você vai saber que os finocultores estão em alerta com a subida nos gastos das granjas. Os insumos impactaram diretamente no custo de produção da atividade. Ainda na cadeia da suinocultura, uma proposta está prevendo padronizar os documentos para a realização de abates. Falando sobre o mercado do algodão, o preço futuro da pluma está desvalorizado. No interior do estado do Mato Grosso, a paridade de exportação para dezembro deste ano está próxima de R$ 104,00 por arroba. No café, a colheita chegou na reta final. Os grãos neste final de safra apresentam qualidade de bebida, peneira e quantidade de defeitos distintos entre os lotes. Ainda sobre o mercado, a CNA está debatendo os desafios da competitividade do agro-brasileiro no exterior. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique por dentro de tudo que é notícia no setor. E você já sabe, o AgroLink também é parceiro e está promovendo a 18ª edição do Agrimarque Brasil, evento virtual que vai falar sobre o novo agro digital. Um time composto por especialistas do setor vai abordar os impactos das transformações digitais e ambientais no agro-brasileiro. Neste ano, o evento ocorre em formato digital. Agora, no próximo dia 6 de julho, coloque na sua agenda. O Agrimarque Brasil Agro Virtual é promovido pelo Instituto de Educação no Agronegócio e pelo nosso portal AgroLink. Tem ainda o patrocínio de Singenta, John Deere, Banco do Brasil e demais parceiros. Acesse o nosso portal, faça sua inscrição e ajude a tornar o agro ainda mais forte e sustentável. Como eu havia mencionado anteriormente, a China, atenção, está tentando alterar o padrão para o uso de soja dentro do gigante asiático. Quem nos conta como o Brasil está encarando esta alteração é a repórter Aline Merladete, direto do portal AgroLink. Muito bom dia, Aline. Olá, Rivas. Uma proposta da China deixou em alerta os produtores de soja brasileiros. É que o país asiático está discutindo na Organização Mundial do Comércio o padrão adotado desde 2009. O novo modelo do gigante asiático irá determinar termos, definições, classificações, entre outros itens para importação do produto. A preocupação brasileira está relacionada ao nível máximo de umidade da soja. O desejo dos chineses é determinar um novo padrão que aceite 13% de umidade do grão. Este volume está abaixo dos 14% admitidos no Brasil. Em princípio, o dirigente do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Glauco Bertoldo, acredita que os produtos brasileiros não serão afetados. Mesmo assim, o Brasil pediu à China para esclarecer alguns aspectos do novo padrão nacional para a oleaginosa. O Brasil é hoje o maior produtor de soja do mundo e o mercado chinês é quem mais compra o produto brasileiro. Aline Merladete. Muito obrigado pelas informações e a pauta agora envolve a operação e o funcionamento dos chamados fundos de investimentos das cadeias agroindustriais, o FIAGRO. Para entendermos estas ações, eu converso agora com um especialista em mercado financeiro e sócio fundador da Passos Estica Advogados Associados, André Ricardo Passos de Souza. Inicialmente, o que é e como operam estes fundos? O FIAGRO é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Um fundo é um condomínio de investimentos. Tem o CNPJ, tem cotas e essas cotas têm valorização em dinheiro, em reais. E elas podem ser listadas em uma bolsa. Ao listar estes valores, ao listar em bolsa ou ao separar em cotas, você permite, então, um investimento coletivo separado pelo valor das cotas, pelo valor dos recursos, numa quantidade X de cotistas. E, obviamente, vinculada ao objetivo do fundo. Então, pode ser um FIAGRO que invista em terras, pode ser um FIAGRO que invista em títulos do agronegócio, pode ser um FIAGRO que invista em Agritex. A regulação é muito aberta. Ele é um fundo de investimentos com características muito amplas e que aborda, que congrega, que abarca toda a cadeia ampla do agronegócio, como o próprio nome diz. Sim. E hoje, quais são as oportunidades e quem pode investir no FIAGRO? Apostar no FIAGRO como investimento é apostar no agronegócio brasileiro, o setor que mais cresce no Brasil. O setor que, ao longo dos últimos 20 anos, vem tendo uma performance completamente descolada da performance global do país. Então, por que investir? Por que apostar? Porque o agronegócio é o setor que mais cresce no Brasil e, obviamente, é o setor que mais traz, na verdade, rentabilidade. Essa rentabilidade é capturada pelo produtor rural e por todos aqueles integrantes da cadeia industrial e hoje vai estar disponível para os investidores, poupadores, a classe média, o médio investidor, o médio poupador que está na classe urbana e que, de certa forma, vai começar a enxergar o campo também como uma forma de ganhar dinheiro. O que vai propiciar, através dos FIAGROs, esses veículos novos chamados FIAGRO, a integração entre campo e cidade. Quem pode investir no FIAGRO? Ora, qualquer investidor que invista seus recursos no mercado financeiro de capitais, que abra uma poupança, que invista em fundos imobiliários, que invista em fundos de shopping centers, que invista em fundos distribuídos por bancos, por DTVMs, corretoras, essas plataformas de investimento como a XP, vai poder investir em FIAGROs. Em breve, vai ter toda a regulação da CVM autorizando a construção desses fundos e fazendo o regramento para todos os investidores poderem acessar, com a vantagem de você ter a fiscalização das autoridades monetárias e com a vantagem, obviamente, de você ter muita transparência, ter as normas jurídicas, ter a responsabilização dos administradores de fundos, por conta de toda essa regulação da Comissão de Valores Imobiliários e, portanto, vai poder gerar uma segurança jurídica, não só para o tomador de recursos, como para o investidor, de que pode investir nesses fundos. Este é o especialista em mercado financeiro André Ricardo Passos de Souza, falando sobre as oportunidades dos fundos de investimentos das cadeias agroindustriais. E nós vamos adiante, pois nesta semana, agora, no último dia 29 de junho, foi comemorado o Dia do Pescador e da Pescadora. Na mesma data, o Ministério da Agricultura lançou um novo sistema de informações para fomentar a cadeia da pesca no Brasil. E os detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou nesta terça-feira o sistema informatizado de registro da atividade pesqueira para realizar o cadastramento e recadastramento dos pescadores profissionais de todo o país. Com o sistema, os pescadores poderão realizar o cadastro ou atualizar a situação profissional de forma online, além de dar início à regularização dos que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo. A ministra Tereza Cristina disse que o novo sistema se tornou estratégico no Ministério da Agricultura para regularizar a situação desses trabalhadores. Há muito vem pleiteando essa ação para que possam atuar na atividade de forma segura. Com isso, serão beneficiados aproximadamente 1,5 milhão de pescadores que farão suas solicitações por meio do gov.br, de forma direta, segura, moderna. O cadastramento e recadastramento serão realizados por etapas, conforme conograma da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Os pescadores profissionais atuantes no país, seja na categoria artesanal como na industrial, acessarão o sistema diretamente, sem intermédio de associações e entidades conhecidas como colônias. Após o preenchimento de todos os dados e informações necessárias, o pescador receberá imediatamente a carteira de pescador, em formato digital com QR Code. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações, reta final aqui do AgroLink News. Vamos atualizar o mercado da soja. Saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 145,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 140,00 é o indicador da soja. Em Balsas, no Maranhão, R$ 139,00. Já em Cascavel, no Paraná, R$ 147,50 é o preço da soja. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 148,00 é o indicador da oleagenose. Com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Um bom dia a todos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto